E aí Eu te digo uma coisa, Nicolás Foda-se HAHAHA Ah, o Crash já pegou o meu Sigma Valeu Isso Eu não confio Eu não confio Eu não confio Cadê? O cara foi de ratinho Será que a gente confia nele? Eu não confio não Eu não confio em rato Esse que é o problema O cara é Comigo eu não caí com... até hoje eu não caí com um rato bom. Eita. Contra sim. Não, contra é padrão. No meu time eu já vi rato fró, rato que não morre, mortal. Mas no meu time eu nunca achei, nem sei se existe. Eu tenho fé que um dia eu vou encontrar. Caralho. Falta na fé. Caralho, por que não tem dois tanto atirador? Eu vou atacar. Morri. Caralho. A barreira vai se bomper. Isso ai. Vai barreira, cura. Caralho. E vai matar o ratinho, coitado. Fica quieto, o ratinho. Nossa. Ah, eu também escutei. Aí, fudeu. Aí, o Delphine apareceu agora. É. Agora ele me tornou. Ah, onde que eu nasco? Ah, adeus. Ah, vai, vai. Ah, vai. Ah, vai. Vai, 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 vai. Carai, eu acho que minha ult deu uma salvada de leves aqui, foi isso mesmo? É assim, nós gastou a 5 ult, a 6 na verdade. A 6 ult, né? E a minha foi pra nada, já que é uma atualidade de salvar os inimigos. Não, nem o tempo. Eita, pode vir. Dá cala, Diva! Nossa! Eu só vi o corpo do Mikroos no ano. Ah, não quero... Ai! Oito e mei, oito e mei, vai dar certo. O Sigma é legal, curti o Sigma. O Sigma é bom, o Sigma é legal, curti, curti. Valeu, valeu. O que vocês estavam sendo? O problema é se gostar de ir, mira. É o neon, você não para de curar esse bosta, velho. E esse mundo. A Veio. A Veio. A Veio! A Veio! A Veio! A Veio! A Veio! Ah, que bom! Era quando eu falei que era assim, não era? É. Acho que eu não tô sempre vindo aqui, ó. Aí, fudeu. Aí! Aaaaah! Cara, eu tô comendo lá na porrada. Ah, não dá, velho! Que lag de merda! Olha, deu um pouquinho de merda agora. Que? Ah, cara, não deu nem tempo de atacar o negócio. Contesta, time! Ah, que bom! Ah, velho! Já tá feito esse... Esse... ...ponto no internet. Hum! A pontuação... ... ... ... ... ... ... ... Não deu nem pra pedir arrego, porque antes da gente pedir a gente já tava no chão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não. Não, não, não. O que é isso? Eu sei que eu joguei muito de uma pessoa. Só sei que curtir o sigma, em sigma é legal. O sigma é legal. O nosso tempo aumentou, velho. O que é isso? O negócio é o fato que o cara vai pegar o teu filho. Vou de sigma, porque meu sigma... Tá na moral, velho. Eu tô hackeando todo mundo. Tá bem, velho. Congratulations. Eu também tô hackeando o p***. Só que... Jogo a pedrinha nos caras, só tô acertando a pedrinha. Não é uma coisa que esse tempo antes. Eu jogava porque tava faltando, tá ligado? Só que a minha pedrada não é igual a sua, Minato. A minha pedrada não mata. A minha pedrada só estuma. Tá ligado? O que mais tem uma coisa de... Nossa! O que? O que lembra? Antes do bem, só que você pegava a sombra só que ela faz a aventura. Eu lembro. Tô com minha barreirinha aqui. Já vou sacar uma pedra ali, ó. Quando o tempo... Quando abrir o negócio. Peraí. Nossa, os caras estão tudo em cima. tão atacando... Tá... Acertou o escudo do Reinhardt. Não, não, não. Que caí! Tem mais um ped tool. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, esse bicho não morre Ah, eu tomei Tem base Ah, você tem isso Boa mano, todo mundo finge um começo Mata os tanques lá que é nois Matei Calma Ah, Cali, estou de novo Ah, ele me matou Matei 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 Quanto vai tomar Ah, me deitou Conseguimos 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 Eu não quito, eu não quito em nenhuma parte do momento, eu ganhei as que eu peguei. Pelo amor de Deus! Na primeira rodada que o cara tava atacando, pelo amor de Deus mano, não tem como tá funcionando, ela saquei todo mundo. Era pra ter matado todo mundo, que a minha energizou ali. E elas também me empurraram. Tô achando que aquele Lucas ali é pro player. Calma ai, a gente vai ver... Esse Lucian, ele tá tronando o basquete pra tu aqui te fofocando. Congratulations! Calma, 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 calma. Quarta em. Quarta em. Quarta em. Quarta em. Abertura